A religião é o ópio do povo. As pessoas interpretam mal essa frase do Marx, sabe? Porque primeiro não leem o restante e não entendem o que ele está dizendo. A religião é o ópio do povo, é o último suspiro do oprimido. O pessoal esquece de dizer essa frase. E na época o ópio não era proibido. É como se ele dissesse assim, a religião é a diversão do povo. O ópio é uma coisa que alivia as dores do câncer. Então, a religião era uma coisa que aliviava as suas dores do mundo, entende? As pessoas imaginam o Marx falando em ópio como se fosse essa política da guerra às drogas dos Estados Unidos. Não, a religião era uma coisa que aliviava as dores das pessoas e era o último suspiro do oprimido. Só que aí, isso está sendo trabalhado no mundo todo para levar essas massas para uma extrema direita, para um conservadorismo. Falta análise, sabe? Falta análise mesmo dentro da esquerda. A esquerda se acostumou a utilizar formas de pensar que a direita usa há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Você pega lei de responsabilidade fiscal. Isso foi incorporado à esquerda de uma forma moralista, sem entender que ela foi elaborada a partir do Banco Mundial, do FMI, de grupos que pensam a institucionalidade dos países subdesenvolvidos para evitar o desenvolvimento. Então, você pega isso aí, uma lei de responsabilidade fiscal. Você pega a ideia de, vamos dizer assim, as ideias de administração pública eficiente, como se existisse uma eficiência sem política. Então, nós precisamos eliminar essas ideias da esquerda, elaborar o nosso conceito de eficiência, elaborar o nosso conceito de responsabilidade fiscal. Mesmo nos Estados Unidos, isso está sendo questionado, entende? Eu tenho aqui na minha bolsa um livro de uma chamada moderna teoria da moeda, em que eles estão revisando qual o autor. O autor é Mosley. Warren Mosley. Moeda no sentido de dinheiro nacional. É uma teoria econômica da moeda suave. Soft currency economics too. Aí ele diz assim, o que cada um precisa saber, o que cada um pensa que sabe sobre a política monetária está errado. O que todos pensam sobre a política monetária está errado. Então, essas ideias de política monetária, de como a moeda se comportar, está tudo errado. Tudo errado. Lá nos Estados Unidos, há um movimento enorme para revisar isso. O Bernie Sanders adotou essa, inclusive, essa teoria, para alterar no seu programa a ideia de que a moeda deve ser controlada pelo Banco Central de modo a impedir um processo inflacionário. Aí ele mostra aqui que não existe esse processo inflacionário se você estimular a produção. Entende? Se for simplesmente gastar, aí sim. Mas se você estimular a produção, não. Se for simplesmente gastar, aí sim. Se for simplesmente gastar, aí sim. Se for simplesmente gastar, aí sim. Se for simplesmente gastar, aí sim.